Amigos do Portal JC, 24 horas, boa noite. Nós estamos aqui na UPA, unidade de pronto atendimento do Dr. Adelmar Pereira da Silva. Porque o seguinte, nesta ambulância que você está vendo aí, vai daqui a pouco, para Teresina, o professor Oscar Siqueira Procópio, ex-vice-prefeito de Floriana, ex-secretário de Comunicação, uma pessoa bastante conhecida aqui na Piscina do Sul, porque ele apresentou, na manhã de hoje, um problema com dificuldade respiratória. E dessa dificuldade respiratória, ele foi conduzido aqui para o hospital, para a UPA. Ele está respirando com o auxílio de um cateter, o auxílio de um cateter. E você está vendo a chegada do pessoal aí, do Rotary, dos amigos dele aí. Inclusive, a família também já está aqui. Nós falamos agora há pouco com o integrante da família. Ainda para Teresina, só por vida de segurança, porque é o campo mais avançado, né? Teresina tem mais condições, ele está indo para a média de mágica, que é um hospital de referência. E exatamente por isso. Ele está, neste momento, sendo providenciada a transferência. Esta é a ambulância que vai levar, conforme falamos agora há pouco. E o seguinte, ele está usando o cateter para auxiliar na respiração. Está com oxigênio, mas está consciente, está tranquilo, pode-se dizer assim. A transferência para Teresina é exatamente por conta de recursos mais modernos, principalmente, considerando que ele tem o seu plano de saúde. E é claro que o ideal é que vá para Teresina, onde as condições são totalmente diferentes em relação à nossa profissão do sul. Essa é a informação que a gente tem. Daqui a pouco ele vai estar entrando nessa ambulância para Teresina. E para vocês que nos acompanham, deixa eu só, antes de encerrar aqui o vídeo, lembrar vocês o seguinte, deixa eu falar aqui para mim. Daqui a pouco... Daqui a pouco a entrevista com o Anderson Castro, que foi isso do SAMU. A entrevista geralmente vai ao ar, você já sabe disso, às oito em ponto. A nossa de hoje vai atrasar um pouco, porque eu vim para fazer essa matéria, ver essa situação, tranquilizar os amigos e informar as nossas internautas. Mas é deixando aqui a UPA, indo para providenciar a entrevista com o nosso amigo Anderson Castro, socorrerista do SAMU, cara que tem uma história de vida muito bonita e com certeza você vai gostar de ouvir. Daqui a pouco a nossa entrevista com o Anderson Castro. Por enquanto a gente vai ficando por aqui, agradecendo a cada um de vocês, encerrando aqui, e para vocês que estão chegando agora, é só repetir aqui o seguinte. Nós acabamos de mostrar aqui essa ambulância que vai conduzir o professor Casteira para a Copa da Teresina. Ele está com um problema relacionado à dificuldade respiratória, está usando um catéter nasal para auxiliar na respiração e vai para a média de imagem em Teresina. Nós vamos ficando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, com a atual JTC, 24 horas, com você.